A gente vai se ver de novo, da vida da vida do mundo, esse povo A gente vai se ver de novo, é o que eu tenho de novo Hoje a gente vai me limpar, outra roda do mundo Hoje a gente vai me dar de novo, é o que eu tenho de novo Hoje a gente vai me dar de novo, é o que eu tenho de novo